Que bom ter você aqui! Seja bem-vindo ao nosso nono devocional do mês de junho. Não se esqueça de nos seguir em nossas plataformas para sempre receber os conteúdos de nossos propósitos. Nosso assunto de hoje é, experimentando o cuidado de Deus. Esse devocional se refere à nossa leitura diária, os capítulos 33 a 35 de Salmos. Te convido hoje a mergulhar em uma experiência do Salmo 34, de uma profunda confiança na presença e no cuidado de Deus. Este Salmo foi escrito por Davi em meio às dificuldades e nos ensina a buscar a Deus em todo o tempo e encontrar paz e refúgio em sua presença. Começando, Davi nos encoraja a buscar o Senhor em todos os momentos, tanto nos tempos de alegria quanto nas adversidades. Ele declara, Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Salmo 34, 4. Davi testemunha a fidelidade de Deus em responder às suas orações e em socorrê-lo em momentos difíceis. Quantas vezes você viu a mão de Deus agindo em sua vida, trazendo conforto, paz e soluções? Lembre-se de que Ele é o nosso refúgio seguro. Um ajudador presente nos momentos de necessidade. O Salmo 34 também nos fala sobre o temor do Senhor. Temer a Deus não é ter medo dEle, mas reverenciá-lo e reconhecer sua soberania e poder. Precisamos entender a importância de desenvolver um relacionamento íntimo com Deus, temendo-o em amor, buscando conhecer mais sobre sua vontade através da leitura e estudo da Bíblia, para que possamos viver de acordo com seus mandamentos. Por fim, Davi declara, O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra Salmo 34, 7. Tenha certeza que ainda hoje há uma batalha espiritual ao nosso redor, e Deus ainda envia seus anjos para cercar você e sua família, protegendo-os de todo o mal. Busquemos a comunhão diária com o Espírito Santo, para que Ele nos guie e fortaleça em todas as áreas da nossa vida. Lembre-se de que Deus é bom e fiel, e Ele está sempre pronto para nos acolher e nos socorrer. Podemos crer e confiar sempre em sua sabedoria e nos seus caminhos, mesmo quando as circunstâncias parecerem desafiadoras. Ele sempre estará pronto para ouvir as nossas orações, como um pai ouve seu filho. Nossa oração hoje é para que a Palavra de Deus seja uma fonte constante de encorajamento e inspiração em nossa jornada espiritual. Que possamos entregar a Deus todas as áreas da nossa vida intensamente. Entregando essas situações a Ele em oração, confiando que Ele é fiel para responder. Agradeça a Deus por estar presente em todos os momentos de sua vida. Permita que o seu coração se encha de gratidão ao refletir sobre as maneiras pelas quais Ele tem se mostrado bom em sua jornada. Essa foi nossa reflexão quanto à nossa leitura diária. Não se esqueça de compartilhar essa mensagem, vamos nos lembrar que Deus sempre cuidará daqueles que o amam. Deixe um comentário ou nos mande uma mensagem dizendo algo que queira compartilhar. Que Deus abençoe nosso dia.